Oi, alegre, muito potente, ó Eu quero dar o meu dia Pra todos que estão desejados Eu quero dar o meu dia Pra manter, pra manter Pra manter, pra manter Pra manter, pra manter Eu quero pedir licença Eu vou tudo no coração Eu vou pedir licença Eu quero pedir licença Eu vou pedir licença Eu vou pedir licença Eu vou pedir licença Amém. 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 Amém.